Mãe, abençoa! Vamos tentar cada um de novo inventar alguma coisa? Uma coisa nova? Será que é uma boa? É bem difícil, mas a gente podia tentar. Essa parte do cirandeiro, essa do cirandeiro, eu acho mais que ela é menorzinha, mano. Mas pode ser essa ou outra, se diga sempre. Mãe, abençoa! Mãe, abençoa! Mãe, abençoa! Um desafio. Mãe, abençoa! Um desafio. Um desafio.